Então vamos dar sequência, vamos supor que aqui você queira mudar a cor, colocar uma outra cor que não seja branca Onde está aqui os nossos parâmetros aqui ao lado, na programação de jogos, desktop, os nossos títulos ali no geral Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no seletor que é mais fácil eu escolher uma tonalidade Nós vamos aplicar essa tonalidade ali, só para que eu possa escolher de forma fácil uma cor Eu quero colocar um tom de azul clarinho, deixa eu pegar ele aqui Pode ser, pode ser esse azul aqui, copio o código aqui de cores e vou voltar para o Dreamweaver Aquela área, o que mantém essas áreas aqui, elas são os painéis Então vamos vir aqui, o LPanel, deixa eu ver aqui onde que está isso Vamos voltar no código aqui, é mais fácil você vir para a classe e olhar São esses objetos aqui em cima, então ele está dentro da classe item, isso, provavelmente a propriedade li, item Então é o que eu tenho que procurar, miniaturas, porque tudo está dentro de miniaturas, li, item Agora eu já sei que é essa item, então vamos procurar ela aqui, já tem aqui, já achei miniaturas, li, item Aqui o A, que é o Link, e aqui o Hover, quando eu passar o mouse em cima, é aqui que eu tenho que trabalhar Então no lugar do A aqui onde está branco, vou colar aquela cor que eu peguei, Ctrl S, F5 Ele já tem que mudar o fundo ali, porque é a cor daquela área ali do link F5, vamos visualizar, lembrando que o link corre por fora de tudo ali, de toda aquela parte, perfeito Então ele já mudou essa área aqui, porém ficou muito, muito escuro, então eu queria um mais clarinho assim Mas quase para o lado do branco mesmo, é isso aí, tudo vai ser ajuste aí, de acordo com a cor que vocês queiram fazer Só para mostrar mesmo que dá para editar e pode editar aí, o que nós criamos ali Eu pedi no começo para ir inserindo essas cores e tal, mas isso aí você trabalha com CSS posteriormente Então eu deixo uma cor mais fraca para início, e quando eu passar o mouse, ele tem ali a propriedade Hover Então quando eu passar o mouse, ele vai mudar para mim aí, eu poderia até deixar branco mesmo O computador está um pouquinho lerdo aqui, ele está meio lento, então ele está travando um tiquinho aqui Então ele tem aí as duas propriedades normais, eu tenho aqui criado ele Eu quero quando eu passar o mouse, ficar um pouquinho mais escuro Então quando eu passo o mouse aqui, é nessa propriedade Hover Deixa eu escolher então a cor um pouquinho mais escura aqui para ele E colo ela aqui, vamos visualizar F5 E ele vai mudar para a gente aí, de acordo com o que eu levo o mouse Beleza, então temos aí, já editado o nosso objeto Ele está bem lento, deixa eu minimizar o cantazio, o cantazio apese ele também Então beleza, nós poderíamos configurar aí, mas é questão de tamanho mesmo É questão de cores, isso aí os ajustes vocês vão fazer de acordo com o que vocês precisarem Para implementar aí no site de vocês Então temos aí uma galeria em JavaScript bacana, criada de forma fácil Com nossos links, os nossos objetos aí todos belezinha E funcionando perfeitamente Se nós olharmos aqui, foi muito HTML e CSS usado Então usei o CSS3 aí, que é o novo modelo avançado E bastante HTML, div, classes, spans, como vocês puderam ver aí De JavaScript mesmo, foi pouca coisa Nós só usamos o plugin aí para criar Eu gosto de passar os pulsos mais na prática mesmo Você inserindo os recursos mais na prática No módulo avançado aí, que nós vamos ver a criação do chat Que vai ser um chat semelhante ao de Facebook A gente vai trabalhar mais com o código em JavaScript em si Mas aqui foi mais a aplicação mesmo do CSS aí E do HTML5 na verdade Então nós vamos dar sequência aí Eu vou ver se eu passo mais alguma coisa referente à galeria O slideshow E na parte avançada a gente vai fazer Estar criando o chat de Facebook Como eu prometi aí Um abraço e até as próximas aulas Um abraço e até as próximas aulas